Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e dessa vez eu vou comentar com vocês rapidão sobre um buff nas recompensas do passe Benson do Inverno e também um alerta de bug. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele engajamento, se inscreve mesmo no canal do Notchling Games porque se acontecer qualquer tipo de bug no LoL hoje eu vou avisar aqui em vídeo lá pros inscritos. Bora lá? As informações que eu tô mostrando pra vocês eu peguei lá no canal do Match Love Game que ele tirou, de acordo com ele, num FAQ da Riot que está em chinês. É o seguinte, essas bolsas que vão chegar hoje às 6 horas da tarde vão custar 40 essências míticas de acordo com o FAQ chinês. Na minha visão não compensa comprar essas bolsas porque um fragmento de skin já custa 10 essências míticas. Então se isso aqui chegar por 40, não vai valer a pena fazer a compra delas. Agora vamos falar do passe do Mundial 2022 e benção do inverno, o Match Love Game fez um comparativo. No comparativo, o resumo é o seguinte, a parte grátis vai continuar a mesma coisa. Uma orb, um ícone exclusivo, 300 emblemas, um emote aleatório e uma cápsula dos Eternos. No do Mundial foi o emote exclusivo da Hell. Como não vai ter emote exclusivo pra gente aqui no benção do inverno na parte grátis, então a gente vai receber um emote aleatório. Os 400 emblemas do passe do Mundial só aconteceram porque foi um buff por ser passe do Mundial. Como é um passe normal, só vai ser 300 emblemas grátis. Na parte paga, não vai ser 50 essências míticas, vai ser apenas 25, porque apenas o passe do Mundial ele chega bufado. Entretanto, o buff do passe do Mundial também vai valer pro benção do inverno na parte das bolsas. Então aquele buff que a gente conseguiu duas bolsas vai valer também pra o passe benção do inverno. Então é uma coisa a mais pra os jogadores que compraram um passe. Na prática, a bolsa do inverno vem esses conteúdos aqui, esse buff que teve no passe do Mundial vai valer também pro benção do inverno e eu queria comentar com vocês nesse vídeo. O meu alerta de bug é que essa orb é pra dar um fragmento de skin, mas pode ser que ela chegue num servidor oficial dando três fragmentos de skin devido a um erro que foi detectado lá nos arquivos do PBE e foi corrigido. Então fiquem atentos porque é possível que essa orb venha dando três fragmentos de skin de maneira errada. Se isso acontecer, a Riot vai corrigir logo depois. Caso esse bug aconteça, eu vou avisar pra vocês aqui o mais rápido possível. Então deixa aquela inscrição pra ficar atento a alertas de bug. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram dele, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!